E a gente disse que vai sair, o frio do pai não acabou Olha, já disse brigadier da manhã, vida Você vai acertar que esses brigadier já tem oito dias Tá do mesmo jeitinho, olha Agora reparem como é o ser humano Eu digo, um dia quando eu for morar em Mastelho Feriado, eu vou aproveitar e vou pra praia, né Aí eu tô chato, né Tô com preguiça de ir Fica, essa bicha não é paia Vocês tão passeando, fazendo o que, hein O paia não disse que tá com medo de ir pra praia, minha gente Ele nunca foi, bichinho Aí tá com medo, tá ali deitado aí Aí você tá com medo de ir pra praia Mas eu vou levar ele, porque ele nunca foi pra realizar o cena dele Ei, vai não tomar banho, é? Não, mano Por quê? Tá com frio Ei, e aí, tá gostando do bar? É, tá gostando do bar Passa, luz, tá uma delícia Tudo matuto, minha gente Tudo matuto, né, Natinha É chupicinho Menina, bicha, se arrumou o meio-dia pra vir pra praia Quem é você na praia? Quem é você na praia? Olá Oi Se arrumou tanto Desde meio-dia que ela se arrumou pra ir pra praia É a animação dela na praia Ei E não se brinca e tô toda pra vir logo cedo pra praia, tá aí? Não decidia tomar um banho de mar Olha, a filha tão ali, ó Vai lá, linda Pô, velho, a peste mesmo Você, minha filha, é a hora das pessoas cultas Agora eu tô indignada Não te neguei nada, eu tô aqui Por quê? Vocês estão dizendo que a Catarina é minha filha Eu tô tão velha assim, é malacabada Sim, qual é a graça? Vovô Sim, é sério A Catarina é minha Prima, minha gente Quem me acompanha aqui do começo sabe que a Catarina é minha prima Aliás, é minha filhada também, né? Aliás, eu ajudei a minha tia a criar a Cacá desde pequenininha Agora, eu, mãe da Catarina, eu tô uma velha acabada Você tem quantos anos, Catarina? Na cara do caceta É sério, bicha 22 Olha, e eu tive filhos, diga logo Né, minha irmã? Eu só tenho três filhos São três machos Os petequinhos de mão Ei, tô aqui fazendo meu skincare Deixa a pai a dar Deixa eu dizer, minha gente Eu ainda uso os produtos, olha Daquele tratamento que eu fiz Que é o melasma Ai, tenho que fazer isso toda noite de manhã Quando eu acordo Só que Só que Eu não mostro aqui pra vocês Ai, ainda tô fazendo Vocês ficam perguntando O tratamento de pino Que eu fiz com a doutora Fabrícia, né? E Ai, tem que Tá passando os produtos Todo dia Que a gente Que ela dá Os produtinhos tudinho Tem que ir no laboratório Pra você passar Além do que fazer o tratamento Aquele que despeilou Ai, tem que estar usando os produtos Olha, minha gente Como tá meu rosto Quem me acompanha aqui no começo Sabe, né? Como era bem pretão Olha como a diferença, né? E o botop, né, gente? Que eu não consigo nem levantar A testa, olha Sim, e a sobrancelha, minha gente Sobrancelha, né? Que tem que aprender Se ela certo A sobrancelha já tá começando A despeilar Tá vendo que eu fiz Com a Jane Vocês viram, né? Ai, tem que lavar Com o sabonetezinho Da Jun Toda noite assim Não pode esfregar Aí eu passo Toda noite pra lavar E não dói nem ar de nada, minha gente Depois ela vai ficar mais clarinha Do que isso Já tá começando a despeilar Ai, toda noite Eu tô desdormi Tem que Passar, né? Tem que fazer assim Pra não esfregar Senão o escuro sai Aí toda noite Essa peleja aí Aí tem que passar esse gel Aqui aveludado Antes de colocar O ácido, minha gente Senão queima o rosto Por isso que não tô tomando sol Vou pra praia E fico Não posso passar o ácido Também em cima da sombra Vou pra praia e fico Na sombra, minha gente Aliás, eu já fui pra praia Quase a quatora já tá Nem peguei só Mas aí Aí deixa eu secar um pouquinho Tem que comprar aquele ventiladorzinho E passo esse daqui Que é o da noite Esse tem que ficar na geladeira Olha que eu gosto Aí eu passo tudo Mas eu tô amando o resultado Diga aí Se não tá massa Tem que ter cuidado pra não passar na sudancia Se não sai tudo Mas pra beleza entrar, né Aí tô com esse negocinho, minha gente Aqui, ó Pra massagear Pra beleza entrar, né Tem que fazer um sacrifíciozinho Toda noite vai ser a peleja Tá aguda bater no ar É assim que usa isso, hein Ó Você quer pra massagear? O que é, hein, Catarina? Olha Toda noite é essa peleja Fica bonita a bichinha, né Bichinha Pronto, já tá bom Já Aí toda noite é isso, né Essa peleja Vai Alô, Black, seu velho Me sente com raná no meu barraco Vai, fica é louco Vou ficar de prazer O futuro vai correr Se você der na minha cama eu vou te arrepiar Para Calma Bota com água Vem, não arredo 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 Se acabar de bem Nesse ralho rolar Vem, vem, vem Bebeto Celis Fugindo o cavaco Sua